O que você faz para se divertir em Juiz de Fora? Tem vontade de conhecer novos lugares para curtir em família? Então o cartão postal vai te ajudar. Logo depois da vinheta, descubra detalhes de um local incrível bem aqui na Zona Norte. O nosso terceiro destino é o Centro de Artes e Esportes Unificados de Juiz de Fora, carinhosamente chamado de Praça Céu. Ela foi inaugurada em 2015 na Avenida JK, no bairro Benfica. É um lugar bem dinâmico para todas as idades. A gente pode fazer várias coisas, meus meninos adoram bicicleta, o futebol, eles gostam de assistir, de participar, brincar nessa pista de skate. O que eu mais gosto de fazer? Trazer minha filha, né? Ambiente agradável. Eu venho muito com meu sobrinho, então eu utilizo todos os espaços possíveis aqui. Eu gosto de brincar, subir na rampa de skate, tomar picolé e ficar brincando aqui com as crianças. Gosto bastante de ir lá na biblioteca, mexer nos computadores. O pessoal gosta de praticar esporte, correr, ter um anfiteatro, biblioteca, quadra de areia, quadra de futsal. Então aqui todas as pessoas se encontram no final de tarde, às vezes na manhã. A Praça Céu é um espaço público com funcionamento ativo de segunda a sexta, de 7h às 22h, aos sábados de 11h às 8h e aos domingos de 10h às 19h. Existem diversas opções para quem curte praticar esporte. Há um mini skate park, academia ao ar livre, uma pista de corrida de 350 metros e ainda duas quadras, uma de areia e a outra coberta com direito à arquibancada e iluminação. Tudo isso no modelo 0800. Para fazer uso das quadras, por exemplo, basta comparecer à secretaria do local com um documento de identificação e solicitar sua reserva. A Céu disponibiliza até mesmo um empréstimo de bolas e redes, acredita? E não para por aí, viu? A Praça Céu conta com sala de leitura e biblioteca, esculturas artísticas, um parquinho bem equipado para crianças, banheiro masculino e feminino com trocador e também bicicletário e bebedouro. Tem ainda um anfiteatro com capacidade para até 125 pessoas. A Praça Céu também atende a comunidade com diversas atividades em grupo e cerca de 15 oficinas, desde as de skate, artesanato, alongamento, ginástica e violão. É uma ótima opção tanto para a Zona Norte quanto para moradores de outras regiões que queiram fazer um programa diferenciado aos finais de semana. Ei, tá na hora de você conhecer a nossa cidade, hein? Aproveite a nossa websérie e indique nos comentários qual próximo local você gostaria que o cartão postal fizesse uma visita. Eu, claro, te encontro nele. Até lá! Música 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 Música